Na última quinta-feira, o prefeito da cidade de Serro Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, foi flagrado no aeroporto de Congonhas com 505 mil reais, tentando trazer esse recurso para Brasília. Esse prefeito, segundo as informações que tivemos, viria de São Paulo para Brasília num avião fretado. Imaginando que não houvesse o controle da Polícia Federal pelo fato do voo ser fretado, ele passou com esse montante de dinheiro. Foi detido, disse que portava um milhão e meio de reais, a Polícia Federal constatou que eram, na verdade, 505 mil, provavelmente outras pessoas que iriam pegar o avião estavam com o restante, e todos os indícios são de que esse recurso viria para financiar esse ato contra a democracia do dia 7 de setembro. É urgente que a presidência dessa CPI encaminhe a notícia desse fato com urgência aos cuidados de sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, para a tomada de todas as providências. Esta denúncia pode dar conta de um fio de meada, de um esquema criminoso de financiamento de atos contra a democracia. Como se não bastasse, presidente, o preço do feijão a quase 14, o preço da gasolina a 7, o preço do cais de cozinha a 120, uma crise hídrica de enormes proporções, a energia elétrica tendo sido reajustada de 50% ontem, como se não bastasse tudo isso. Agora a gente está diante de fatos de financiamento de dinheiro público sendo utilizada para conspirar e criar um clima de maior instabilidade no Brasil. Que ato é esse? Ato pelo Brasil? O ato verdadeiro pelo Brasil no dia 7 de setembro é conter a crise hídrica, que o governo já tinha conhecimento há muito tempo, que vai haver racionamento, as empresas vão ter que pagar mais caro, quando sobe o preço da energia, até o sorvete fica mais caro. O verdadeiro ato pela pátria, pelo Brasil, por Deus, é que a gente contém inflação que corrói o salário dos trabalhadores, que há muito tempo não é reajustado. Esses recursos que foram apreendidos, que têm indícios fortíssimos, indícios eu estou falando, que seriam utilizados aqui para financiar esse movimento, isso não é um caso isolado, senador Humberto. Isso pode estar acontecendo em vários locais, porque a mobilização é cara, a gente sabe que isso não é de graça, ninguém mobiliza, aluga ônibus de graça. Não nesse momento, com o preço do diesel ao preço que está, manifestação popular, democrática, é válida e a gente respeita. Agora, qualquer intenção de querer invadir o Supremo, o Congresso, isso aí tem que ser repudiado, porque a democracia brasileira não merece isso.